Vamos começar com Tomi Otaque, que eu sou fã número 1, onde a gente tem a oportunidade de ver os últimos dois anos que ela produziu. A gente está falando dela com 100 e 101 anos. Vamos ver? Com curadoria do Paulo Miada, ele cria desse lado, quando você entra, uma visão só com brancos e do outro lado, uma visão colorida. Então você tem as instalações desse momento da Tomi Otaque, onde você vê massa sobre massa, muito relevo, muita textura e essa é a fase dela de 100 a 101 anos. Desse lado, ela já entra com cor e sempre com essa questão de formas. Ela começou a pintar com 40 anos oficialmente. Então ela já começou numa fase mais madura, mais tardia. A primeira venissagem, a primeira exposição dela individual, ela já tinha 70 anos. E mesmo nessa construção toda branca, você percebe que ela usou, que a cor de baixo, ela se reflete no branco. Esse, por exemplo, tem nuances de azul. No seu último ano de vida, após as comemorações do seu centenário, Tomi Otaque retornou ainda mais uma vez ao jogo com as sombras e seus ensinamentos. Dessa vez, no entanto, esteve bem longe das escuridões noturnas e densas. Nessa exposição, a gente vê branco, vermelho e outras cores saturadas e luminosas. Construiu monocromos radiantes, maciços e ainda assim estruturados pela ausência de luz. Isto porque ela aplicou espessas camadas de tinta, abundantes mesmo, acumuladas a ponto de fazer do plano da tela uma topografia repleta de acidentes e descontinuidades. E o trabalho da Tomi Otaque se constrói através de linhas. Então, aqui é como se fossem desenhos espaciais. Ela sai do papel e ela deixa essas esculturas passam a ser tridimensionais. Olha que coisa mais legal! Quando você pensa em escultura, escultura você pensa num negócio fixo, parado. No caso da Tomi Otaque, ela quis justamente criar esse momento de interatividade, onde as pessoas mesmas passam, movimentam, tem quase uma experiência tátil. Esse edifício foi construído no início dos anos 2000. Com o projeto de Rui Otaque, que é filho de Tomi Otaque, ele é gratuito, aberto ao público. Você pode ver que ele vai sempre sediar arte contemporânea, design e arquitetura, que é o DNA da família Otaque. E é uma delícia se você quiser vir passear, ainda tem um restaurante. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Rodolfo Pitarello, que nos acompanhou e deu uma super assessoria. Essa exposição vai do dia 2 de abril até o dia 7 de junho de 2015. Eu espero que todos possam vir curtir um pouco esse Instituto Tomi Otaque, que tem muito estilo. O Instituto Tomi Otaque sedia muitas exposições bacanas. Vale a pena ficar atento. E não saia daí, que a gente vai conhecer esse apartamento no Morumbi, de Neyer Cortes. E não saia daí, que a gente vai conhecer esse apartamento.